Fala, trailerando! Tudo bem com vocês? Tudo em ordem, viajantes de motorhome, de combinha, de barraca de teto, de camper, de trailer, viajantes em geral, viajantes que viajam. O importante é ser feliz. Hoje vamos falar o que? Sobre Elon Musk e sua Starlink para motorhome, para caravanas, como diz lá em Portugal, como diz, aliás, no site do Ciclopo Português, vou mostrar. E vamos ver se isso aí realmente funciona ou não funciona, se isso aí está valendo ou não está valendo, quanto custa. O Elon Musk acho que vai financiar os foguetes à custa dos caravanistas, vamos ver tudo isso. Mas antes eu quero lembrar você o seguinte, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá força para a gente aí. A gente está chegando aos 15 mil e vamos fazer uma festa aí quando chegar nesses 15 mil. Clica o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo para todo mundo ficar sabendo aí das novidades da internet móvel do Elon Musk, da Starlink. E gostaria de lembrar vocês que nós somos patrocinados pelo Clube Irmãos da Estrada. Se você não conhece o Clube Irmãos da Estrada, dá por ir lá no site, eu vou passar um vídeo com um resuminho do que é o clube. Clube Irmãos da Estrada Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte. Para ser usada em motorhomes, enfim, onde você quiser, né? Se quiser botar em cima do Fiat 147, você põe lá do trailer e tal. E aí eu fiquei animado, falei, ó, putz, quem sabe agora, agora o bagulho vai, né? Tá lá o Elon Musk, que as notícias todas, como contratar internet, Starlink, papapá. Ele teve num evento da Amazônia, né? E na verdade, o que que é interessante aí, por que que a internet dele é interessante? Porque o Brasil, nós temos uma carência, né? De acesso à internet, né? A gente mora nos grandes centros, a gente acha que as grandes cidades, né? O umbigo do mundo. Não, você sai aí, um pouquinho aí, roda 100 quilômetros de onde você tá, você não tem mais. Você vai viajar, você sabe, né? Vocês viajam, vocês sabem, né? O Xalapão teria telefone. Já pensou que legal você ter internet, papapá, poder trabalhar remoto, poder morar a bordo, poder se comunicar, poder ver filme, poder, enfim, fazer o que você faz com o seu Wi-Fi de casa com uma internet direto do satélite, que é isso que promete o serviço. É uma coisa, assim, super rápida, super eficiente. Mas algumas áreas não tem, né? Então, fazendas, Amazônia, regiões, regiões inexploradas, né? É possível. E aí eu fui atrás lá pra ver a Starlink, né? E fui ver e descobri, olha, Starlink para caravanas. Olha que legal. Caravanas porque o português dele é tradução com português de Portugal, né? Não avisaram ele que aqui a gente não usa caravanas, só nos filmes de Bang Bang. E aí eu falei, pedir agora. Falei, ah, vou ver preço, vou ver tudo, né? Então, peguei aqui, já preenchi o nome da minha rua, Vargem Grande Paulista. Falei, ah, agora que eu vou ser feliz, né? Irarará. Ó, Starlink para caravanas não está disponível na sua área nesse momento. Volte a verificar a disponibilidade no futuro. Falei, mano, falei, ah, acho que assim, eu moro nos Cafundó, né? Vamos ver na Avenida Paulista, porque se tem, né? Deve ter a Avenida Paulista, Avenida Paulista, né? Cadê a Avenida Paulista? Bela Vista, São Paulo, olha lá. Eu vou pedir, pedir agora. Pelo menos eu fico sabendo o preço, né? Quem sabe, né? Se eu me mudo, não tem lá, tá vendo? Starlink para caravanas não está disponível na sua área nesse momento. Por favor, verifique a disponibilidade no futuro. Falei, pô, que chato, né? Verificar a disponibilidade. Falei, ah, vamos verificar, porque aqui, ó, você vê a figurinha pintada no Brasil. Vamos verificar no mapa a disponibilidade. Aí, Brasil. Olha aqui, olha aqui. Disponível, olha lá. Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Londrina, São Paulo, Ribeirão Preto, interior, toda a parte, litoral, Gué, 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 Rio de Janeiro, Belo Horizonte ainda está na lista de espera, né? A parte de Minas até, Belo Horizonte ainda está englobado, está disponível. Mas ali a região de Uberaba para cima, e Patiga, até Vitória, está no lista de espera e o resto do Brasil em breve. Ah, aí, o que acontece? Não sei, não entendi. Pode ser um delay, um vanderley, entre o lançamento e efetivamente disponibilizar, ou, mas enfim, não sei. Se você sabe alguma coisa, deixa aí nos comentários, até para ajudar as outras pessoas que verão este vídeo, com certeza, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui até a Starlink residencial, né? Para ver, porque eu imagino que seja alguma coisa parecida, né? Com preço e tal. E aí tem lá, pedir uma Starlink, internet mandar lá ganhar alta velocidade, baixa latência, em locais remotos e rurais em todo o mundo, 530 pila por mês, com custo único de hardware de 3 mil reais, fraco, de repente, pode ser um bom preço, né? Porque se você não tem, quer dizer, para mim não, né? Para a gente que mora em área, como eu falei, a gente que mora em área residencial, você tem uma internet de cabo, né? De fibra ótica, por 200 contas aí, né? Dependendo da banda, depende de quanto você quer, por aí, né? Até menos, eventualmente. Então, 530, mas eu falei, vou dar uma olhada, né? Vamos ver se a fixa serve para a minha casa. Então, fui lá, coloquei aqui o meu endereço e pedir agora. Eu vou pedir, vou pedir, vou pedir. Preço, calculando, vendo. E aí, para a minha surprise, surprise, começa pelo preço. Não é bem o que estava escrito lá, não é isso? Porque tem os negócios aqui, ó. Equipamento 3 pau, beleza. Frete e manuseio. 365 pila. Belo frete. Imposto, R$1.706,00. Imposto, aí você tem o serviço, né? Que é a mensalidade, R$530,00 por mês. E o imposto sobre o serviço, R$214,00 por mês. Então, assim, para começo de conversa, o equipamento mais frete e mais imposto é, aqui ó, R$5.071,00 e não R$3,00. Tá certo? É quase, né? É mais de 50%, mais caro, tá certo? E aí você paga a mensalidade, não de R$500,00, mas de R$746,00. R$746,00 por mês, né? Então, assim, talvez essa seja uma condição próxima do que é, do que será, o preço da internet móvel. Sei quando estiver disponível. E aí, talvez, a gente avalie esses valores de uma outra maneira. Você faz um investimento único, assim, com pau, para você ter uma internet que você pode usar no Brasil inteiro. Já pensou, você está lá no Jalapão, você tem Skype, você tem filme, você tem como sair de uma encrenca, você tem comunicação, você pode morar, morando a bordo, você pode ir trabalhar direto, com uma qualidade de satélite, né? Muito boa, velocidade e tal, não sei o que. Para fixos, para residência, realmente não compensa nos grandes centros, por onde, aliás, eles estão começando. A não ser empresas, a não ser, mas eu acho que empresarial deve ser, inclusive, outro preço, né? Então, ficou, assim, um gosto de... Sabe quando você pega o chocolate ao leite, bota na boca e aí você está achando, mas te deram um chocolate meio amargo de 70% de cacau? Meio amarguinho, né? Não curti muito. A vantagem que tem é que se você... Essa mensalidade, ela pode ser interrompida, são pacotes de 30 dias, então você pode estagnar lá, congelar a sua mensalidade e aí voltar a pagar, pelo que eu entendi, eu não sei se tem alguma taxa, se isso expira, se tem, acredito que não, não li nada sobre isso. Então, você paga lá o 5 pau, paga a sua mensalidade de 700 e poucas pilhas, você fala, agora eu vou dar um stop aqui, vou... Isso para quem, se vier a acontecer também da mesma maneira, para quem viaja, pode ser... Aliás, está escrito lá, que é assim, né? Ali nessa condição de internet imóvel, é legal, porque aí você fala assim, agora eu vou viajar, beleza, vou fazer uma viagem, vou parar, vou fazer um giro pelo Brasil, vou em locais erros, vou fazer o Pantanal, vou para o Goiás, Goiana, vou... enfim, né? Locais onde a internet é meio complicada e aí você tem, se você faz um investimento, tem. Ou se você trabalha remoto, a empresa pode pagar, ou se você tem um projeto, pode conseguir um patrocinador, enfim, né? Porque é uma internet de alta velocidade, você tem, abre muitas possibilidades, né? De você fazer projetos, de você transmitir, fazer lives, entrevistas, mostrar coisas, enfim. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o preço é esse, não está disponível nesse momento, quiçá, em breve, Elon Musk nos presenteará, por enquanto, é só conversar mole. É o que temos para hoje. Essa é a novidade, essa é a situação real da Starlink para a Arvis, né? E é isso. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, clica aí no sininho para receber as notificações. Estamos chegando nos 15 mil, ajuda a gente. Se você não é inscrito no canal, vê aí a possibilidade de você se inscrever e ajudar a gente a chegar nos 15 mil, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!